Palavra silente A-S-E-B-A-I-S Ai, tá linda, linda Linda, linda, linda Linda, linda, linda Linda, linda, linda Oi Não entendi Ah, você tava me olhando aí Quando eu tava me arrumando Ah Obrigada Eu tava me arrumando pra apresentação Você já se arrumou? Pelo que eu vi não, né? Tá frio, né? Tá muito frio Ah, você queria que eu te maquiasse Você esqueceu a sua necessaire na sua casa Como assim? Como você vai se maquiar pra apresentação? Ah Por isso que você quer que eu te maquie Tudo bem Eu vou te maquiar Você sabe, né? Que as minhas maquiagens são assim Eu tenho muita maquiagem legal, sabe? Você vai ficar linda Porque as minhas maquiagens são super Assim, portadas, caríssimas E você vai... Vai ficar linda, 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 linda Então vem cá, vem Se aproxima que eu vou começar a te maquiar Deixa eu separar tudo aqui Já da minha necessaire Deixa tudo aberto que vai ficar mais fácil Pronto, acho que essa aqui vai dar pra você Deixa eu ver a cor da sua pele Essa base aqui mesmo que eu usei Vai servir algumas coisas aqui Prontinho, acho que tudo que eu tenho aqui Eu consigo te maquiar assim, tá bom? É, como você tem muita maquiagem Eu acho que não, né? E mesmo se você tiver Eu acho que não é tão Tão boa como as minhas, né? Tão cara como as minhas Então eu vou fazendo a maquiagem de você Vou mostrando algumas das minhas maquiagens, tá bom? Que aí você já vai ficando antenada E aí quando você for comprar um dia Esse caso, um dia você puder comprar, né? Porque eu já falei que as minhas maquiagens são muito caras São importadas, a maioria, né? Vem de lá de fora Aí se você tiver condição, você compra, tá bom? Sei que você não vai conseguir, né? Mas vai que, né? Então vamos lá Eu vou usar essa base aqui em você Que é essa base aqui É maravilhosa da Naked Acho que você já ouviu falar dela Ela é perfeita, perfeita Mulher, tu não tem noção de quanto que é essa base, sério Tua pele vai ficar perfeita Deixa eu aplicar aqui um pouquinho, ó Prontinho, vem cá Ó Com essa esponja Vai ficar super uniforme Uniforme, só pele Agora com essa parte aqui Que ela é melhor, que ela é maiorzinha, né? Pra... As partes maiores Pronto Pronto Vou passar mais um pouquinho Só aqui Esse cantinho aqui, ó Prontinho Sua pele ficou Outra Outra, outra, outra Agora Agora Depois do papar Você vai passar Esse pó aqui, ó Que ele é um pó Com uma coisinha bem Quase translúcida E fica perfeito pro seu tom de pele, ó Ele abre assim, ó Girando Deixa eu escorrer um pouquinho, ó Agora com esse, ó Com essa outra esponja aqui, ó Que ela vai encaixar certinho Nesses espaços assim Que é melhor Eu vou aplicar esse pó aqui, tá? Pronto Vem cá Vem cá Pronto Pronto Agora sim Tu tá com a pele, menina Mas é um dinossauro também, né? Tinha que tá com a pele boa Eu vou aplicar um bronze Que é um bronze já com iluminador Que é esse aqui maravilhoso Caríssimo Que vai deixar você com a cara de ouro Porque ele, ó Brilha muito, muito, muito 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 Então agora Eu vou passar um contorno E aí pra contornar Eu vou passar com esse daqui Que ele é melhor Pra atingir os lugares certinho Até aqui, ó Olha isso, tá bom? Então vamos lá Vem cá Aqui do outro lado Do outro Aí afinou a bochecha Agora aqui em cima Na têmpora Do outro lado Pronto Vem no narizinho, vem Aqui Pronto Nariz pronto Agora sim Vamos para Agora Pro planche Esse planchinho Ele é um rosinha Bem sutil Rosinha Quase bebê Então é pra dar só uma coradinha De nada, tá? Com brilho Então ele vai deixar você com a pele Bem glamurosa mesmo Pronta assim mesmo Pro nosso efeito E agora a gente vai passar com o biceu Um pouquinho, um pouquinho Agora vamos lá Eu vou passar aqui, ó Esfumando aqui na bochecha, tá? Do outro lado Do outro lado Pronto Pronto Como você ficou com as maçãs assim Bem, sabe? Saudável Tá linda, tá ficando linda, linda Agora que a gente já finalizou a parte do rosto Vamos pra chover pros olhos Vamos pra parte dos olhos A parte dos olhos eu vou usar o primeiro Eu vou aplicar essa caneta aqui, ó Que ela é pra sobrancelhas, tá? Ela é da... Da Maybelline E ela, ó Ela tem esses detalhes aqui Que eu não sei se vai dar pra vocês verem É uns dentinhos, ó É uns... Cadê a caneta? É uns dentinhos, tá vendo, gente, ó Na pontinha E aí ela serve pra você, ó Desenhar Então eu vou desenhar aí na sua Vem cá Que na pontinha da sobrancelha Só o contorno mesmo, tá? Não vai mudar nada, não Porque ela é uma corzinha bem natural Bem natural Vai deixar a sobrancelha bem natural É só seguir na outra agora É só seguir o desenho natural da sobrancelha Pronto, a sobrancelha, ó Ok? Nossa, você tá se transformando Sério Você está se transformando Vai ficar na cara da riqueza Ó Ó Eu vou usar agora Essa sombra aqui Que nós... Essa sombra aqui É perfeita Essa... É aquelas... Cara de rica mesmo Então vamos lá Vou aplicar no seu olho Vamos lá É muito fácil É só aplicar assim, ó Sem muita frescura Sem muita frescura E depois vem com o pincel E esfumar tudo Eu vou esfumar com esse daqui, ó Esse... Esse aqui fofinho Do outro lado Do outro lado Pronto Sombra bem esfumada Perfeita, gente Como você tá linda Sério, sério Eu tô chocada Eu vou fazer mais uma cor Aqui, ó Com essa daqui Da Naked, ó Com essa sombra Maravilhosa Menina Essa sombra Caríssima, tá? Caríssima Essa é O poder, ó O poder da... E aí, ó E aí, ó Eu vou aplicar ela, tá? Com um pincelzinho menor No seu cantinho, ó Pra dar um brilho mais escuro Do outro lado Pronto Prontinho Ótimo Aquele fundo Perfeito Eu vou usar essa sombra aqui, ó Preta Da MAC Só pra fazer um fundinho Aqui, ó No cantinho Preto, tá bom? Como a maquiagem é pra noite Eu vou Fazer um cantinho preto Pra deixar ela mais noturna E vai dar um ar mais chique Mais sofisticado Mais cara de rica, sabe? E essa é da MAC, menina MAC Lá fora É paradinha Mas aqui no Brasil É tudo de rica, tá? Ó Sombrinha da MAC Vou pegar aquele pincel Que eu usei pra esfumar A primeira sombra E aí eu vou aplicá-lo No cantinho do olho, tá? Na parte externa Vamos lá Esfumando Pronto Toma mais um pouquinho aqui Agora tô do lado Prontinho Agora esse olho Dá um arraso total Menina Eu já ia me esquecendo De passar esse delineador Esse delineador É a riqueza Em pessoa É o delineador Que é a kardash Que as kardashis usam Vocês tem noção? Então isso aqui é tudo Tipo Olha isso Toma cuidado por até o sonho Eu vou passar esse delineado Agora em você, tá bom? Ó Vem aqui no cantinho Fazendo um gatinho Do outro lado agora Prontinho Delineado feito Agora falando nas kardashis Ó Eu vou Deixar você escolher aqui Qual a cor do batom Que a gente vai colocar nos seus lábios Ó Todos esses aqui São da Killer Ó De uma das kardashis É a coleção dela Ó Tem todas as cores Escolhe aí vai Qual você quer que eu passe em você Qual desses? Esse aqui? Esse aqui? Então vamos lá Olha gente Olha como ele é lindo Vamos lá Vem aqui nos seus lábios Antes Eu vou aplicar também os lábios Os lápis dela Eu tenho os clóis Os batons E tenho também os lápis Menina ó Também dela ó Da coleção da Killer ó Então eu vou aplicar primeiro Vou pegar um no mesmo tom Ó Esse aqui é o mesmo tom Tá vendo? Ó É do mesmo tom Tá vendo? Ó Então primeiro nós vamos passar esse lápis aqui ó Contornando os seus lápis Tá bom? Então vem cá Pronto Pronto Os lábios contornados Agora vamos preencher com batom gloss Nela ó Ele fica lindo nos lábios Cilindro Lindo Vem cá Vem cá Vem Pronto Agora é só fazer assim um piquinho e deixar secar Menina Tu tá uma própria deusa 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 rica Cara de rica De dólares no banco cheia de dólares e tal Uma riqueza só Parecendo comigo Lógico né? Então Então Agora pra finalizar Eu vou aplicar esse perfume aqui ó Que ele é importado Maravilhoso É um dos meus preferidos ó Esse aqui é Chama Ele é da Amarelo Lume Ó Dessa marca aqui Amarelo Lume E o Daryl Olha como eu amo tanto que ele tá capando Mas não tem problema Eu tenho cinco desse fechado já em casa ó Porque ele é maravilhoso Mas esse é o último que tá na minha necessaire Então Vou chegar em casa e vou trocar Porque ele é perfeito Então Eu vou aplicar em você tá? Então Vem cá que eu vou aplicar em você De um lado E do outro tá? Então Vamos lá Do outro agora Pronto Tá Meu Deus Você tá com cheiro De rica Já podemos ir pro nosso efeito Vou até pôr um pouquinho em mim também Pronto Já podemos ir pro nosso efeito Linda assim Maravilhosa E quem perguntar Tá Porque o que aconteceu com você Tá tão linda e maravilhosa E você fala que foi a Maravilhosa Tá aqui que Te maquiou E te deixou assim Com produtos perfeitos Te maquiou com produtos perfeitos Riquíssimo Caríssimo Por isso que você ficou lindona assim Tá bom? Me dá os créditos tá? Que lógico que sem mim Você não conseguiria né? Óbvio né? Então é isso Vamos embora Vamos Vem Tchau Tchau Tchau